E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal Rimas do Solo HD, agradeço você de coração pelo apoio e pelo carinho, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, rapaziada, o importante é nunca desistir, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, bora reagir às rimas mais absurdas, rapaziada, só bora, só bora que eu tô fazendo, bora demais! Sem sofrimento não tem graça, eu sou o time do povo, esse é o momento da mirada! Mano, pra mim cê vai brincar na frustração, meu tio não era aquele que fala que é campeão, mas nós veio jogar e veio o maior jogão, eu sou o gol que te frustra e essa é a nossa prorrogação! Não é na prorrogação, pra mim você é cuzão, ô Marinho, você sabe que aqui é decisão, você era o Ronaldo, subiu no alambrado, vai tomar no seu cu, você torce pro São Paulo! Vai tomar no... Ai caralho, meu Deus do céu! Mano, essa batalha é lendária, mano, lendária demais! E faz o 3, 2, 1, e vai! É, mas isso é batalha, foi o assunto posto, essa rima que cê mandou na minha frente deu desgosto, cê usou pra apelar, pra tentar ganhar o round, é rua de São Paulo e eu matando o mano underground! Matando o mano underground, com essa rima patética, quer ser corintiano, tá roubando a minha estética, falei no som, aqui eu já trago a linha, dependendo do assunto, ele vira bandeirinha! Não, tu vira bandeirinha, se cê quer ganhar repetindo assunto, a culpa não é minha, a ecozão que rima feia, no que o São Paulo tem de liber que eu vou ganhar de trio da aldeia! A polo rimando muito também, o JP, tô vendo só, mano, silêncio, 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 bora! O JP também amassando, mano, silêncio, silêncio! Quero ouvir rima de três, dois, um! Como que eu vou ganhar, te respondo nessa base, cê não ouviu o que nós fez nessas duas fases, aqui tá o futuro, o monstro da aldeia, não preciso de Judas, pau no cu na minha ceia! Cê é louco, essa resposta é lendária! Meu Deus, cê não entendeu? Por esse motivo minha rima causa febre, realmente eu vim de reis e rainhas, mas não nação no trono, ele nasceu na plebe! Eu sou da plebe também, só que na verdade eu faço improvisada, você falou que você era o povo da corte, por isso na batalha cê virou uma piada! Eu sou da plebe, parceiro, se eu não venho aqui apenas pra fazer med, a minha vida é um filme de ação com barra tortura, aqui na minha frente cê não passa de comédia! Eu não gosto de comédia, olha que bagulho inteligente, Thiago Ventura também fez dinheiro com piada, e hoje ele me conta do papete, onde tá quem quer? Porra, tá ligado, não quero saber se é piada, até onde eu sei, você é como Chris Rock, piada, uma colocada te custou tapa na cara, porra! Só que na verdade eu vou falar uma coisa aqui pra você entender, você veio falar de tapa na cara, mas não tem homem na minha frente que é capaz de me bater! Maria também é maçã, né? Por isso que aqui eu faço mágica e na sua frente é abra cadabra, eu vou te bater! Do que não é literalmente, é uma ponte a cada palavra! Uma ponte a cada palavra, nessa levada, não tem homem pra te bater, nem mulher pra te bater, é porque a Nini já fez isso na semana passada! No papo reto, mas tava aqui no dialeto sincero, mas tava aqui no dialeto efêmero, aí quando você vê que você tá perdendo uma batalha, ela apela contra a ruta sobre gênero! Não, cuzão, é rima, porque eu faço a improvisação, você tá usando o argumento que eu falei que veio da sua rima, isso é a improvisação! Ele falou que a Nini veio me bater, realmente essa coisa veio acontecer, só que por seu azar e a falta dos seus sonhos, entende, JP, que nunca vai ser você! Bruro, com o rima, eu vou me convidar! Barrazinho! Eu tô cansado disso! Você tá ligado que você só quer ver a improvisa? Se você jinta todas as minhas batalhas em seis anos, quase essa porra dá um tiso! Você tá ligado que eu me arrisco? A porra do seu cérebro, mano, eu confisco! Quando você viu o MC no Brasil transformar uma mixtape feita de improvisa? Será que é o Dudu? Será que é o Joc ou não? É o Luvinho que confia esses dois, não sei! O que ele acha que faz? Mas você não tá vindo, faz contar pra depois! Eu travo de trabe igualzinho a uma glock, esse loki vai achar que joya de mim. Eu respiro e volto pra mostrar o quanto esse cara é ruim. Mais uma barração, quatro tempinhos. No momento eu mato Liu B. Duas perguntas que eu não sei dizer. A cura do câncer e sagrada, fiquem vi. Fiquem vi. Fiquem vi. Balão que era fazer direito. De Barulho você não era o prefeito. Tudo de free. Tudo de free. Tudo de fundo que, tudo de free. Por aqui era seu o único que faz trisqueirão e refolda. É o Liu B. Que ele batia e respeita. Ser não acata a pruma e frita. É o tio e eu desgabava a espreita. Só advogado então vai pra direita. Por que você sabe que o MC é une espinheiro? Que é que foi? Teい golco de poker e chegou no jurado e distribuiu o dinheiro? Não, pra você eu não dou um desconto Mas pra você ir embora lá pra São Gonçalo eu te dou até 50 conto Você não entendeu? E agora eu sou verdadeiro Quantas vezes você já me ganhou roubado, esse é o feitiço contra o feiticeiro Quantas vezes eu te ganhei roubado, então mal não pode pagar Mas já está no Rio de Janeiro, não adianta falar, você tem que provar Então vai vendo como é que no freestyle não teve nem sabe a cidade 50 conto eu sou ando de Uber e 50 conto pra São Gonçalo tá ali metade Na sagacidade você sabe que eu não sou playboy Já que você falou que dá uma metade, hoje eu te afogo lá na ponte do Niterói Então hoje a rima é na praça, o meu folk quebra a vidraça Desafio jurado pra ver se o MZ te amassa Pode cair meu mano, deixa eu só te falar, então sobe aí MZ Pra amassar o Johnny, porque se esperar do NL ele não vai amassar Já te ganhei cinco seguinas Cê tá virando freguês, já que vai subir MZ pra batalhar Vem também não, cuzão, vem um de cada vez Vem um de cada vez, ele tá virando freguês Mas eu já te amassei dentro do tanque, então acho que essa já vale por três Seu cuzão, é por isso que hoje cê se comprometeu Menino maluquinho, eu quebrei a panela na sua carreça Eu sou o rei do Coliseu Realmente, já me amassou no tanque Você é verdadeiro, mas como você falou, hoje eu te amassou no Coliseu Olha o feitiço virando o quadro feitiço Mano, amassou o NL Você foi um brilhante, você é um aflante Mas assim, pede pro jurado tentar botar mais um round Agora, o magrão vai se derrubar Mas cê sabe que cê veio hoje, o solo é sagrado Sua cara, eu vou fazer um tapete de boas-vindas Essa surra é pra você saber que nós te respeitamos A partir de qual potencial aqui é só o lírico na mente Boto por ser que indiferentemente sou empírico e acabo com você instantaneamente Você tá vivendo dentro de uma utopia Na qual você acha que essa cena aqui é uma perfeição Sendo que infelizmente magrão, até meu tem ideologia E hoje sua cara, ela vai no chão Sendo que essa cena, ela é injusta Eu vou te explicar, hoje eu vou me expressar Essa cena aqui é uma grande montanha russa E me desesperam sua queda, para força, mão pro ar Eles esperam eu cair pra levantar a mão Vou morrer esperando, mas será sem maldade Eu tô vivo e no momento que eu tô vivo Eu rima e eu vejo as mãos levantando É diferente, cê sabe como é Eu mostro pra você, não se ilude Pretinha é de verdade, se eu botar a cara no chão Eu sou b-boy, essa porra tira um pau, eu não faço Quantas vezes tentaram eu botar a minha cara no chão Quantas vezes eles tentaram até me calar Eles até tentaram tirar até a minha voz Vocês viram que eles tentaram até me cancelar Eles fizeram de tudo pra eu não chegar aqui e mostrar Que eu também tenho informação Mas independente de tudo, hoje eu tô falando Que as mona tá unida diante da multidão Diante da multidão E ainda com o apoio do macrão Só que aqui eu vim fazer minha cota, nega Não é da hora ter que bater, mas de ser campeão Então, se eu pegar essa fita, vê se não desacredita Que isso aqui pra mim nunca foi ilusão Eu vivo reto, tá ciente, duas opções Vai matar ou morrer, eu só tenho uma opção Você viva da sua cota? Como assim? Se o seu caminho tá esteito Eu faço a minha cota colocando a cara tava Eu tava achando que cota não é privilégio Ela é um direito Pra cada um Pra cada um Você não entendeu que agora você é meu fã Magrão, eu respeito sua luta Tentar sua conduta Mas eu tô feliz por hoje também ser campeã Vai ser campeã Você tem que ver O sentimento bateu antes do bado acontecer Aí é diferente Tá vendo quanto você é precoce Nessa hora quer matar Se fodeu, você vai morrer É que eu vou falar a real Bakui é muito louco Bem-vinda Que bom que você chegou Só que é a Norte Tá ligado com a Eforte Nessa porra eu avisei O coisa ruim voltou Monstro demais Amassou Uma rima não tem fim no out Você tá tomando uma surra aqui desde o início Você sabe por que eu falei que hoje eu vou ser campeã Porque o hip hop não é visto Ser campeã é muito mais do que ir pro RJ com uma folhinha É provar que eu sou fristalheiro É olhar pra ter olhando no fundo dos olhos E eu venho batendo o sentimento verdadeiro Se nisso rapaziada Se inscreva no canal Ative o sininho E deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal E meu slogan é importante É nunca desistir rapaziada Deixa nos comentários Top 5, Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui rapaziada Tamo junto É nóis Falou